Ninguém ressocializa um ser humano de uma forma brutal e violenta. Independente de qualquer situação, que um adolescente venha cometer um ato infracional ou não, o meu filho e muitos outros estavam sob a tutela do Estado. O Estado deveria guardar, zelar e proteger pelo bem de estar físico e moral desses adolescentes. Somos todos iguais perante a lei. Mas até onde? Para quem? Até quando somos iguais? Porque infelizmente, dentro do sistema socioeducativo, só quem vai para o calabouço são jovens negros e pobres moradores de favela. E essa situação tem que mudar. O sonho do André era conhecer o pai. Abraçar o pai e usar a palavra pai. Quando o pai, que ele manda umas fotos andando ali nas ruas de Nova York, aqueles grandes prédios, uma casa luxuosa, mostrando uma vida que eu jamais poderia dar para ele, a cabeça dele mudou. Por que eu moro no morro? Por que eu moro no barraco? No momento em que ele começou a furtar, eu perguntei para ele por que ele fazia aquilo. Ele me respondeu que a vontade de conhecer o pai dele era maior que o amor que ele sentia por mim. Em 2005, quando ele ficou um pouco mais de tempo lá no Degaze, eu pude ver que ali é um depósito de seres humanos que sofrem e ninguém vê. Há uma superlotação que implica em tortura, ou pelo menos tratamento desumano, degradante. Desde a falta de atendimento médico, a precariedade no fornecimento de alimentos, a falta de higiene, as condições insalubres dos alojamentos. E, infelizmente, os homicídios e os estupros também têm sido práticas comuns das unidades do Degaze. Mãe, não fala nada porque toda vez que você reclama, eu apanho. Devido às minhas denúncias que eu reclamava com a direção do Degaze, devido aos maus tratos que meu filho sofria lá, O Andréu, ele foi marcado para morrer ali no sistema. E eu não pude fazer nada. Só pude ficar com aquele ódio encurtido dentro de mim. No caso do Andréu, especificamente, a gente contou com a colaboração de todos os adolescentes na época. Os meninos não só reconheceram os agentes socioeducativos, como também falaram detalhes do que aconteceu no dia. Os agentes agrediram o Andréu até ele ficar aparentemente desmaiado, que para agredir os adolescentes, os agentes utilizaram mesos, cadeiras, cocos verdes, além de socos e pontapés. E no laudo do hospital, o médico foi bem decisivo. Causas mortais e agressão física. Justiça é o que eu espero. Esses seis agentes sejam condenados pelos que eles fizeram. Que o Estado reconheça esses assassinos que eles colocaram implantados dentro do sistema socioeducativo, que hoje eu chamo de sócio-tortura. A forma cruel que eles utilizaram para poder torturar e espancar o meu filho de uma forma bizarra, o que eu espero é justiça. Obrigado. 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 Obrigado.